Vamos lá, eu uso o Nubank desde 2019, eu uso desde 2019 Nubank, pago meus boletos, tudo por lá, uso o cartão de crédito, todo limite, agora vou mostrar uma coisa para vocês aqui, olha aqui, fatura zero, não devo nada, limite disponível, R$ 800,00, fecha em 7 de janeiro, poxa meu, R$ 800,00, desde 2019, hoje é 23, 4 anos, para ter R$ 800,00, isso é banco, eu abri a conta no BMG agora, vamos lá para o BMG? Vamos lá, olha lá, BMG, eu abri a conta um dia desse aí, nunca movimentei nada no BMG, nunca comprei nada, nunca nada, olha lá, olha lá, limite disponível, R$ 1.920,00, inicial, olha lá, melhor dia pagamento dia 28, vencimento da fatura 10 de 12, resumindo, O Nubank é bom para você, em que? Fala para mim aí, pode deixar nos comentários aqui, em que que o Nubank é bom para você? Porque eu sei que muitas pessoas falam, é porque você está com o score baixo, eu estou com o score baixo, eu estou com o score baixo, olha lá, como é que de cara eu ganho R$ 2.000,00 de limite no BMG, e estou há 5 anos na porcaria do Nubank, está lá com R$ 800,00, começou com R$ 50,00, depois fui para R$ 70,00, depois R$ 90,00, depois R$ 400,00, agora R$ 800,00, 5 anos, isso é banco de gentil, e outra coisa, eu nunca mais uso Nubank para cartão de crédito não, nunca mais, só vou usar, eu tenho crédito em outros bancos, não vou usar mais Nubank, porque não presta, não presta, se ele é bom para você, comenta aí, comenta aí, porque para mim, não presta, não vale nada, é isso, fui. Tchau, tchau.